Bandidos explodem presídio em Pernambuco, provocam fuga em massa e fogem para Campina Grande. Operação da Polícia Federal revela cerca de 4 milhões em fraudes no INSS da Paraíba. Pesquisadores apostam na transfusão de plasma convalescente para tratamento de pacientes com Covid-19. E ainda, no futebol, a expectativa dos atacantes de 13 Campinense para a volta do Paraíba no 2020. Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. A gente abre o Borborema Notícias, destacando que a polícia continua à procura dos detentos que fugiram da penitenciária doutor Enio Pessoa Guerra na madrugada de hoje na cidade de Limoeiro, interior de Pernambuco. Na manhã desta quinta-feira, policiais localizaram aqui em Campina um veículo que foi usado na fuga. O veículo, uma picape Ranger, foi encontrado estacionado na rua Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Jardim Tavares, uma localidade de classe média alta de Campina Grande. O carro foi abandonado em frente à Secretaria de Planejamento do município. No interior do veículo, não foi encontrado nenhum objeto utilizado durante o crime. Mesmo assim, a rua foi interditada e policiais do GAT, do BOP e da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande interditaram a via e reforçaram a proteção do veículo, já que a possibilidade de uma tentativa de recuperação do carro não foi descartada. Esse veículo, com placas de Macaparana, estado de Pernambuco, foi utilizado durante a madrugada desta quinta-feira em uma ação criminosa que aconteceu na penitenciária doutor Enio Pessoa Guerra, que fica na cidade de Limoeiro, no estado de Pernambuco. Nessa ação, os bandidos explodiram o muro da penitenciária. 27 detentos fugiram. Os principais, assaltantes de banco. Alguns teriam residência aqui no município de Campina Grande. A polícia já divulgou as fotos dos 27 fugitivos e pede a colaboração da população através do Disque Denúncia 197. Entre eles, destaque para o paraibano José Ailton, que é de Boqueirão e, segundo a polícia, é explosivista. Ele é considerado um dos cabeças da ação criminosa que aconteceu em Limoeiro. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Capim Fértil, que visa desarticular crimes previdenciários ocorridos em detrimento do INSS na Paraíba. O prejuízo estimado com as fraudes é de 4 milhões de reais. Os delitos foram cometidos com a expedição de documentos falsos para a obtenção de benefícios previdenciários. Um proprietário rural no município de Capim emitiu declarações inverídicas de que pessoas que nunca trabalharam em suas terras haviam sido funcionárias na propriedade, fazendo jus, assim, a benefícios rurais do INSS. Mais de 60 declarações para empregados rurais foram emitidas. A Secretaria da Segurança e Defesa Social da Paraíba começou a implantar a primeira fase do sistema de vídeo monitoramento, que vai transmitir imagens em tempo real para o Centro Integrado de Operações Policiais. Câmeras serão instaladas em pontos estratégicos de Campina e mais quatro cidades. O sistema de monitoramento começou a ser implantado na Paraíba, nas quatro cidades que formam a Grande João Pessoa e em Campina Grande. As câmeras com tecnologia de reconhecimento facial e de visualização de placas de veículos vão auxiliar as forças de segurança, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, a tomar conhecimento mais rápido de alguma ocorrência ou acidente e, com isso, prestarem o socorro com mais agilidade. A chegada do vídeo monitoramento irá nos permitir aqui no CIOP que as demandas da sociedade de urgência e emergência possam ser atendidas com uma maior brevidade, diminuindo o tempo de resposta da chegada da guarnição, seja Polícia Militar, seja Corpo de Bombeiros. As câmeras de monitoramento já começaram a ser instaladas. Serão 1.600 equipamentos e 1.200 pontos estratégicos em toda a Paraíba. Boa parte das câmeras dispõem de um software embarcado que permite a inteligência artificial e irá buscar informações nos nossos bancos de dados de reconhecimento facial, de veículos com placas clonadas, roubadas ou furtadas e aí a polícia poderá atuar reprimindo essa conduta criminosa. Junto com o sistema de rádio que a gente consegue monitorar as viaturas, a nossa intenção é cada vez mais diminuir o tempo de resposta e atender com mais celeridade o cidadão. Na hora que eu colocar uma imagem dentro do meu banco de dados e aquele cidadão passar por uma dessas câmeras com leitura facial, reconhecimento facial é feito imediatamente e é disparado um alarme aqui na central e imediatamente é despachada uma viatura para aquela ocorrência. As imagens de todas as câmeras serão analisadas por equipes de plantão no Centro Integrado de Operações Policiais, CIOP, e estarão interligadas aos Centros de Controles Integrados que serão construídos na capital, em Campina Grande e Patos, além de parceria com outros estados que já utilizam o sistema de vídeo monitoramento. Nesse momento, elaborando uma parceria com a Senasp, estamos firmando um tempo de cooperação que nós teremos acesso a um banco de dados nacional e aí nós teremos tanto dos veículos como de pessoas em circulação que sejam procuradas pela Justiça. As gravações também estarão disponíveis para a Polícia Civil e podem auxiliar em investigações de crimes. Essa é a primeira fase do projeto que deve ser finalizado até 2023. E agora a gente fala de um caso de insegurança, mas também de solidariedade. Um jovem comerciante de Puxinanã, que teve sua loja arrombada e enfrenta dificuldades, começou a receber ajuda da população. Apesar da solidariedade, o caso reflete a situação de insegurança que vem mudando a rotina dos moradores. A loja que fica no centro de Puxinanã continua fechada desde o dia do crime. Na madrugada da terça-feira, bandidos arrombaram o local e furtaram todas as peças de roupas que estavam na loja. Ainda no dia do crime, exibimos esse vídeo gravado pelo empresário falando sobre os prejuízos. Saí do meu trabalho para tentar algo para mim, peguei as coisas do meu trabalho, abriu minha lojinha, vou extrair. O empresário é novo no ramo. Ele entrou no negócio há quatro meses, depois de passar cinco anos trabalhando em empresas de Campina Grande e juntando dinheiro para montar seu próprio negócio. Graças a Deus, consegui juntar um dinheirinho, consegui investir. Infelizmente, aconteceu isso aí. Todas as economias foram por água abaixo, foram todo suor, todo trabalho. O ponto comercial, alugado pelo valor de R$ 500,00 por mês, fica na principal de Puxinanã. Algumas lojas vizinhas já adotaram até o uso de barras de ferro para tentar evitar ações da gangue da Marcha Arré, que pratica crimes em toda a região. A farmácia que esse rapaz trabalha se instalou na cidade há um ano, mas já chegou em Puxinanã adotando medidas de segurança por conta da má fama da localidade. A gente adotou algumas medidas, colocou barras de ferro nos portões, cadeados a mais, extras, e sempre em alerta também, porque a bandidagem está solta, não tem para onde correr, não. E a insegurança não é uma exclusividade do empresariado do pequeno município de Puxinanã. As praças hoje em dia se encontram assim, vazias. Segundo os moradores, há muito tempo a cidade perdeu as características de município do interior. Hoje não está aqui nem antigamente, não. Hoje o caba não pode estar na rua. Hoje se fizer isso, o caba morre, no meio da rua. É assaltado, é tudo. Mas no caso de Cacá, o reflexo da insegurança parece que vai terminar com um final feliz. É que muitos comerciantes e cidadãos comuns da cidade resolveram doar produtos e fazer rifas para ajudar o pequeno empresário. Não basta você só se lamentar, você tem que ter uma ação. E a nossa ação foi essa, disse, vamos, nós temos muitos conhecidos, muitos empresários, então vamos cada um doar um pouquinho e fazer uma pequena rifa que vai nos ajudar, pelo menos a amenizar o prejuízo dele. O inimigo tenta derrubar, mas Deus é maior, Deus levanta mais forte. É isso que eu tenho para dizer. E graças a Deus vai dar tudo certo. Confira no próximo bloco. Agências do INSS abrirão para atendimento presencial só em agosto. E ainda, no futebol, atacantes de 13 campinenses investem na preparação para o retorno do campeonato paraibano. A partir de agosto, as agências do INSS serão reabertas em todo o país. Marcos Vasconcelos tem os detalhes. O governo federal decidiu, esta semana, adiar a reabertura das agências do INSS em todo o país. O motivo seria que nem toda agência conseguiria seguir o protocolo de segurança para o atendimento ao público. A nova data é o dia 3 de agosto. Mesmo assim, o horário de atendimento vai ser reduzido em 6 horas corridas. E o atendimento só será feito através de agendamento. Por enquanto, os serviços continuam sendo online pelo site do INSS ou então pelo telefone 135. Marcos Vasconcelos para o Borborema Notícias. E a gente fala agora de futebol. Continuam os preparativos para a volta do campeonato paraibano. E no campinense, o zagueiro Breno, que conquistou o título paraibano com a Raposa. Em 2012 e 2015, voltou ao time otimista em buscar mais um campeonato pela Raposa. A expectativa é a melhor possível, né? Tive duas passagens vitoriosas onde a gente foi campeão em 2012 e 2015. Estou retornando muito feliz. E tenho certeza que a gente vai trabalhar muito forte para conseguir o nosso terceiro título no clube. A gente chegou agora, mas já conhece vários jogadores. Tivemos o prazer de jogar junto. O professor também está chegando aí com gana para que a gente possa conseguir nossos objetivos em 2020. Tenho certeza que o grupo é qualificado, vai trabalhar forte para que a gente possa colher bons frutos. E inicialmente, conseguir o título paraibano e mais para frente, conseguir o acesso. Já no 13, o atacante Frontini deve ser o titular no comando do ataque. Ele passou uma boa parte da primeira fase se recuperando de uma contusão e falou que agora está pronto para comandar o time alvinegro em busca da classificação. Dificilmente um atleta vai ficar parado quase 100 dias, só quando tem uma lesão muito grave e isso ocorreu com praticamente 100% dos atletas no Brasil. É uma coisa nova, mas a gente vem se preparando para isso para estar perto dos 100% dos jogos. É, o nosso foco é no nacional, né? É isso que a gente tem que pregar aqui, é trabalhar todo dia firme para enfrentar grande equipe do nacional. Eleições 2020. O eleitor ganhou uma ferramenta para denunciar irregularidades relacionadas ao processo eleitoral deste ano. Sobre o assunto, Sabrina Lina tem os detalhes. Estão sendo disponibilizadas duas ferramentas para denúncias de irregularidades eleitorais. A primeira ferramenta é o protocolo eletrônico disponibilizado no site do Ministério Público da Paraíba, que é o mppb.mp.br. Na aba protocolo eletrônico, a pessoa pode narrar o fato e ainda enviar documentos e áudios explicando a irregularidade. Lá também é possível colocar um número de WhatsApp para que os promotores eleitorais possam entrar em contato com o eleitor e ele possa disponibilizar fotos e vídeos da denúncia. O segundo aplicativo, a segunda ferramenta, está sendo disponibilizada pelo Ministério Público Federal. É o MPF Serviços, que pode ser encontrado no site mpf.mp.br ou através da Play Store do smartphone do eleitor. Ele baixa o aplicativo e a partir daí pode realizar a denúncia, narrando os fatos com data, hora e local e também enviando fotos e vídeos. Veja no próximo bloco a aposta dos pesquisadores na transfusão de plasma para tratar pacientes com Covid-19. Na busca por salvar pacientes infectados pelo novo coronavírus, pesquisadores estão apostando no tratamento com plasma convalescente. O tratamento consiste em aplicar a parte líquida do sangue de pessoas que já se curaram da Covid-19 em pacientes que ainda estão lutando contra a doença. Foram dois BACs em menos de um mês. Em maio, essa médica perdeu a mãe para a Covid-19. No início de junho, ela teve que ser internada com a mesma doença. A principal coisa que a gente tem é medo. Medo, porque você não sabe como vai evoluir. É uma doença que tanto você pode ficar assintomático ou você pode ter um quadro moderado e essa dispineia ser controlada, essa saturação, você ter ela mantida num nível ainda satisfatório, como ela pode evoluir para um quadro grave e aí você não sabe se sai ou não. Foram 17 dias internada no hospital de trauma. A doença evoluiu e a médica teve que ser entubada. Ana Maria foi uma das cinco pessoas que receberam plasma aqui em Campina Grande como parte do tratamento. Porque eu tive dois dias muito, muito grave, os dois primeiros dias muito grave. Então aí fizeram o plasma para ver se eu melhorava e graças a Deus deu certo. O uso do plasma convalescente como um dos tratamentos da Covid-19 faz parte de uma pesquisa e a eficácia ainda não está totalmente comprovada. Como o plasma convalescente ao longo da história ele só foi usado em estados emergenciais ou seja, só em epidemias começou com a varíola passou para o ebola H1N1 então não existe uma eficácia comprovada. A médica explica que existem benefícios mas riscos também. Tem mais benefício ou mais risco? Eu tenho um paciente ideal para usar o plasma que nesse momento que é o que? Aquele paciente que está na fase inicial da doença que ainda não desenvolveu a chamada tempestade de citocinas ou está no início dela então nesse paciente se eu barrar uma certa quantidade de vírus eu sei que ele não vai desenvolver a forma grave da doença então nesse paciente na balança é mais benefício eu arriscar. No paciente que já está na tempestade de citocinas que já está na fase grave se eu der o plasma e na verdade tiver uma certa quantidade de vírus eu vou matá-lo. Pelo menos por enquanto a doação do plasma para o tratamento da Covid-19 não acontece aqui em Campina Grande quem quiser doar tem que se dirigir até o hemocentro de João Pessoa é que a máquina que fazia esse trabalho aqui na cidade foi levada para a capital. Ana Maria acredita que o plasma que recebeu ajudou na recuperação dela a médica já retomou as atividades mas mesmo depois de ter tido a Covid-19 ela mantém todos os cuidados. Agora eu estou com mais cuidado ainda porque assim você não quer que ninguém passe pelo que você passou. O Borborema Notícias vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na tela da TV Borborema sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. e até amanhã. e até amanhã.